Pessoal, são quatro e pouca da tarde, acho que quatro e meia, quatro e quarenta. Aí eu vim mais cedo, porque eu não sei o que Deus vai fazer, né? Tenho uma notícia boa pra vocês. Primeiramente, quero perguntar se vocês estão bem, se alguém magoou você hoje, se alguém falou alguma coisa que deixou você triste. Saiba que você não é a única pessoa. E, infelizmente, pessoas nos machucam, pessoas falam coisas que, infelizmente, né? Deixa de triste, né? Nos deixa triste, né? Hoje, gente, o tempo aqui ficou assim, mais cedo, ficou aquele nublado calor. Mas não tão calor como anteriormente. Deus, ele tá modificando o jeito dele. Mas Deus faz tudo conforme ele quer, não como nós queremos, né? Então, todas as coisas são da vontade de Deus, né? Claro que nós devemos pedir. Você ouviu a Fabiana Justus? A Fabiana Justus é temente, é judia, né? Ela é da religião... É judia? É judia, né? Que fala da religião. E ela pediu a Deus, né? Ela chama a Deus de Exua. Exua, acho que é assim que fala. Ela chama a Deus assim. E nós também, numa corrente de oração, todo mundo pedindo pela vida dela, né? Porque ela tava com câncer de leucemia. Então, o que que acontece? Ela conseguiu, gente, uma medula compatível 100% com ela. Ela tinha parentes sanguíneos que eram 50% compatível, não era 100%. E os médicos falaram que o plano B seria 50% compatível. Mas o A seria 100% compatível. E fora do Brasil, uma pessoa que sempre doava medula, que sempre ia lá, fazia coisa de sangue lá, deixa lá, né? Quanto no Brasil, quando você doa sangue, quanto nos Estados Unidos, fora do Brasil, qualquer lugar, você deixa lá e eles fazem qual sangue você é, se você é compatível com alguém. Deixa lá, porque se alguém precisar, eles ligam pra você. Ligaram pra esse moço, disse que é um homem que mora fora do Brasil, não sabe qual país que é, mas não é dentro do Brasil. E que ele doou assim a medula pra ela. Então, ela vai ter aí um momento que vai ter uma pega de medula nela. Gente, eu tava vendo ali um negócio. Você tá triste? Tá deprimido? Vou mostrar, falar uma coisa pra você. Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Você se levante agora, por gentileza, porque nós somos 145 pessoas agora, orando pela sua vida. 145 pessoas olhando pra você, 145 pessoas te amando, querendo ver você bem. Levante-se, tome um banho, lava seu cabelo, passa um perfume. Luciana, mas eu não vou sair pra lugar nenhum, não tem problema, eu também não saio. Eu trabalho, gente. E olha que eu trabalho aqui no brechó, é quente. Se aqui tiver 50 graus, lá tá 100 graus, é tão quente. Parece assim que, tem todo mundo rir de mim. Fala assim que o sol, parece que ele virou e gosta do brechó. Então, gente, eu faço comida pra mãe, acabei de dar um banhozinho nela. Hoje não dei tanta coisa pra ela comer, porque hoje eu dei o almoço, já era quase, era 10 horas. O almoço, que ela só levantou 10 horas. Aí eu dei carne moída com arroz. Depois eu dei pra ela vitamina de abacate. 200 ml, ela tomou. Depois, quando eu levou mais duas horas, eu dei vitamina de banana. Duas bananas e uma maçã, leite e açúcar. E eu não dei mais nada pra ela. Agora eu vou dar, na hora que eu for dar, vai ser a janta pra ela, né? Estou pensando aqui o que eu vou fazer pro jantar dela. Não sei se é carne moída de novo, né? Que sobrou. E aí, gente, eu estava ali na rede social, porque eu fico, ao mesmo tempo, olhando a mãe. Eu peço as pessoas pra me chamarem aqui no portão de casa pra me abrir o brechó. Porque ele não fica dentro da minha casa. Ele fica num lugar à parte, na frente da minha casa que eu tenho. que abriu o portão e lá e abriu o brechó, lá de fora da minha casa. E aí, o que eu quero comentar com você? Então, eu vi uma coisa, gente. A respeito de que quatro dias atrás, eu não sabia disso, porque quando eu entro no Facebook, eu entro pra postar as coisas e não fico vendo. raramente eu vejo as coisas de alguém. Raramente eu vejo jornal online. Só se aparecer pra mim assim, eu vou lá, dou meus pêsames. Eu não fico olhando, eu não tenho esse tempo de ficar olhando, não. Então, eu vou postando, repostando as roupas que não foram vendidas ainda. Não foram vendidas ainda. Então, eu vi que há quatro dias atrás, uma moça, não sabemos o nome, a polícia que colocou, uma moça, ela subiu na passarela, sabe o que é passarela? Aqui tem muita passarela. Passarela é um lugar porque tem linha de trem no meio da cidade. Então, por exemplo, eu moro do lado de cada linha e tem pessoas que moram do lado de lá da linha. Eu moro do lado de cada linha que não é no centro. E tem gente que mora do lado de lá da linha que é o centro da cidade. Eu não moro no centro da cidade. A linha, ela tem uma divisão da linha férrea, onde passa o minério de ferro, passa o trem de passageiro, levando para a Vitória do Espírito Santo, levando para Belo Horizonte, Minas Gerais, em outros lugares também, vai parando. E ali tem a linha férrea. E para a pessoa não ficar esperando, tem uma passarela. Uma passarela que eu tenho medo. Gente, que troço balança. Enorme, é altíssimo. Já viu uma passarela? É altíssimo, né? É como se fosse um... Ela vai assim, depois assim e depois assim. Ela atravessa, para você atravessar, porque se o trem... Tipo assim, para você não ficar esperando o trem. Pode de moto, Luciana? Pode passar de moto. Não passa carro. Passa gente andando, pessoas. Passa moto, mas não passa carro. É um lugar, é uma passarela. É tipo uma ponte. Uma ponte em cima da área férrea, ali onde passa o trem de passageiro, o trem de minério. Nossa, minério para todo quanto é lado. Quem mora perto ali, meu filho, bem pertinho mesmo, vem aquele minério para cima da pessoa, para a casa dela, suja tudo. O trem aqui... O trem buzinando. Para quem... Para dormir, tem que ir assim. A pessoa costuma, né? Tem gente que costuma. Cada um costuma com um tipo de coisa diferente. Então, eu estava ali lendo no Facebook. Eu, na verdade, não sou de ler. Aparece para mim, eu leio. Aí, eu estava postando, repostando roupas que eu não vendi ainda do brechó. Repostando o valor, repostando a roupa. Gente, é porque eu faço vídeos das roupas. Se estica, se não estica, qual valor que é, se é busto tal, se é bumbum tal. Tudo eu coloco ali para a pessoa comprar a roupa. O valor, né? Quanto que é, se estica, se não estica. E qual o tamanho que é. Qual o tamanho de busto que serve. Eu coloco tudo num videozinho explicado com a minha vozinha ali. A pessoa vai vendo, vai vendo. E se alguém se interessar, eu peço para essa pessoa me chamar no portão. Que eu fico durante o dia, a manhã todinha lá no brechó, né? Eu pego de oito horas da manhã até ao meio-dia no brechó. E depois eu fico com a mãe aqui em casa. Que é a hora que ela mais precisa de mim. Claro que eu vou, eu deixo o brechó aberto. Venho aqui, dou uma olhada. Dou alguma coisa para a mãe comer. Dou um remédio para ela. Durante esse oito horas até meio-dia. Depois do meio-dia, eu venho para cá. Deixo o brechó fechado. E aí, o que que acontece? Eu vou repostando. Se alguém me chamar, eu vou lá e abro o brechó para a pessoa. Porque eu tenho que sair da minha casa para ir lá no brechó. É na frente, não é trabalho nenhum. Ao contrário, me dá prazer de receber a pessoa para ela comprar. Claro, né? Eu preciso de dinheiro, né, gente? Eu preciso de dinheiro, né? Para pagar água, para pagar luz, né? Para pagar o Wi-Fi. Para pagar muita coisa, né? Para comprar comida, que não está barato. Aí, vamos lá. Essa moça de quatro dias atrás, estava lá no jornalzinho da minha cidade, escrito que uma moça tentou se jogar de lá, da passarela. Se ela se jogasse da passarela, como é muito alta, o que que aconteceria com ela? Ela iria adormecer com os antepassados dela. Aí, claro, gente, a rede social, a gente vai lá dar os nossos toques, né? Nós vamos lá dar a nossa opinião do que aconteceu, do que a pessoa está fazendo. Se você está viajando, para qual lugar você está viajando. Nós damos a nossa opinião. Legal, não legal, não é bonito, achei bonito. Você é feia, você é bonita. Você é magra, você é gorda. Então, nós damos a nossa opinião. E eu leio muito. A coisa que eu leio, gente, eu não fico só na foto, não. Eu vou lá e vejo os comentários das pessoas. Eu gosto muito de ler. Por eu gostar muito de ler, eu vou lá e leio os comentários das pessoas. Aí, eu fui lá, que a polícia colocou, que há quatro dias atrás, uma moça subiu na passarela, que é em cima da linha férrea, onde passa o trem, esse trem da Vale do Rio Doce. E ela queria se, ela queria pular de lá. E ela queria dormir com os antepassados dela. E a polícia interveio e pegou ela, levou ela para assistente social. Assistência social, por quê? Depressão. Ela está com depressão. E aí, as pessoas comentando, uma mulher daqui do meu bairro comentou lá, escreveu, que, ai, mores, as pessoas estão ficando doidas, que, ai, mores, as pessoas estão ficando malucas. Aí, veio uma outra moça embaixo, rebatendo essa moça do meu bairro aqui, essa mulher, falando que ela não sabe o que é depressão. Depressão é uma dor que a pessoa quer matar a dor. Ela não quer matar ninguém. Ela quer matar a dor que está dentro dela. Infelizmente, tem como. Tem como a gente matar essa dor que está dentro da gente. Mas a pessoa que está com depressão, ela não enxerga. Vocês estão falando, gente, com uma pessoa que tem depressão desde os 14 anos de idade. Eu tenho 47 anos hoje. E eu estou aqui viva para contar para vocês. Tive momentos, tive, igual essa moça escreveu lá. Várias pessoas escreveram embaixo. Gente, umas 10, mais ou menos, escreveram que elas têm depressão, que muitas vezes elas sentem vontade de fazer a mesma coisa que essa moça. E, graças a Deus, Deus deu força para elas não fazerem isso, para hoje elas estarem aqui. E essa mulher rebateu que ela preenche o cérebro dela com trabalho. Ela trabalha dia e trabalha durante a noite, sem parar. E quando ela está muito mal, ela não sai do quarto. Ela fica dentro do quarto dela e não quer ver ninguém. Cada pessoa tem um jeito, uma forma de agir, né? Eu também. Eu sou uma pessoa que quando eu estou muito, naquele muito, tem que estar muito, gente, tem que estar muito. Eu não quero, eu não tenho vontade de conversar com ninguém. Eu tenho vontade de ficar no quarto. Só que eu vou orando a Deus, porque eu preciso conversar. Eu preciso trabalhar, eu sou pobre, não sou rica. Eu não sou rica, sou rica. Será que eu sou rica da graça de Deus? Não sei. Eu peço a Deus, né? Então, eu não sou rica, eu preciso trabalhar. Eu tenho um brechó. Eu não tenho uma boutique, eu tenho um brechó. Um brechó. Roupas seminovas. De marca, mas são seminovas. Não tem mancha, não tem rasgado, não tem nada, porque eu não vou fazer isso com ninguém. Ninguém compra isso, né? Também ia sujar o meu brechó. Então, eu tenho e luto contra a depressão desde os meus 14 anos. Ah, Luciana, tem motivo? Vários motivos pelos quais eu não posso dizer aqui. Mas são motivos muito fortes. Você tentou isso que essa moça tentou, Luciana? Três vezes eu tentei. Três vezes. Três vezes. E se eu te falar que três vezes, dessa terceira vez, foi há dois anos atrás. Dois anos, dois anos e meio atrás. Eu tentei fazer isso. Por que, Luciana? Porque tem muitas coisas do passado, do passado, que se mistura com o presente. E você que já tem tendência biológica, né? Biológica ou passou por traumas na vida, se misturam. O passado com o presente se misturam. Aí, infelizmente, traz uma dor maior. Se você não for fiel, se você não tiver alguém pra você pegar, Deus, que é um ser sobrenatural, é um ser que não é humano, porque humano falha com a gente. Gente, ó, tem pessoas que eu gosto dessas pessoas, só que tem pessoas que eu tenho que ficar anos sem conversar com ela. Porque se essa pessoa falar uma palavra comigo, que me lembra alguma coisa do meu passado, eu já peço essa pessoa pra ficar um ano sem conversar comigo. A pessoa até me liga, eu não atendo a pessoa, eu não atendo. Ó o nível, eu já conversei com essa pessoa. Se você falar essa palavra, que me lembra o meu passado, eu não converso mais com você. Palavras ofensivas, palavras de baixo escalão. É isso que eu tô dizendo pra você. Porque quando eu era criança, eu escutava muito palavras de baixo escalão sobre a minha vida. Pessoas amaldiçoando a minha vida. Quando o futuro ia dizer, falavam coisas que eu não posso dizer aqui, nomes feios. Nomes feios, dizendo que eu era criança, gente. Eu era uma criança. Infelizmente, a vizinha da minha mãe, a vizinha do meu pai, que meus pais moravam de aluguel, até numa casa bem grande, né? E meus pais moravam, infelizmente, para a infelicidade da nação, mudou uma mulher pro lado da casa onde meus pais alugavam. E que se tornou amiga da minha mãe, que era dentista, que infelizmente, ela destruiu o casamento dos meus pais. Fez a cabeça da minha mãe. Meu pai bebia, meu pai começou a beber cada vez mais, por causa das brigas. Por causa que ela gritava de lá, porque não tinha muro, era uma cerca, depois que fizeram o muro. E ela gritava, o Lúcio é preguiçoso. Lúcio é o nome do meu pai, meu pai que não está aqui mais, está adormecendo com os antepassados dele. Está lá feliz, sem ver o que está acontecendo aqui com os filhos dele. E meu nome é Luciana. O Lúcio, mas a Luciana, são preguiçosos. Gente, a minha mãe trabalhava fora, meu pai era sapateiro. A sapataria do meu pai era dentro da própria casa. Nossa casa, que ele alugava, era grande. Tinha duas salas. Duas salas. Uma sala que ficava à porta da frente, mais uma janela enorme. E o meu pai usava aquela sala para fazer a sapataria dele. Aí tinha a segunda sala, que era enorme, que ficava uma mesa enorme. Depois tinha duas cozinhas. Uma cozinha pequena, onde ficava fogão, armário. E uma outra cozinha enorme, onde ficava uma mesa e ficava também um fogão de lenha. Para você ver o quanto era grande a casa. Dentro da casa tinha duas salas. Meu pai pegava uma sala para ser o empreendimento dele. Porque ele teve, sim. Ele já trabalhou de carteira assinada para o Cícero, que era sapateiro. Meu pai trabalhou muitos anos para o Cícero. Depois meu pai quis sair para abrir a própria sapataria dele, porque não estava recebendo bem. Naquela época já, meu... Naquela época eu era criança, gente. Vamos colocar a 40... Vamos colocar 47 anos atrás. 47 anos atrás, meu pai já recebia mal. Era sapateiro, que tinha muita sapataria. Meu pai trabalhava nessa sapataria. Aí meu pai resolveu comprar as coisas dele. Resolveu alugar uma sala comercial na praça. E meu pai abriu lá. Só que, infelizmente, uma mulher chamada Neuza, que ainda está viva, que era esposa de um policial aposentado, enganou meu pai. Meu pai fazia sapatilha. Na época, veio aquele boom da sapatilha. Meu pai sabia fazer sapatilha. Ela virou para o meu pai. Eu estava perto. A Neuza virou para o meu pai. Se eu soubesse o sobrenome dela aqui, que eu sei, mas eu esqueci neste momento, eu falaria também. Ela era mulher de um policial aposentado. Ela está viva até hoje. Ela está bem gordinha. Eu não esqueço o que ela fez com o meu pai. Ela roubou o meu pai. Ela pegou do meu pai. Não sabendo que a nossa vida era mais difícil do que a dela, porque o marido dela ganhava bem. Era policial. Ela até morava dentro da onde... Ela morava onde era... Tinha uma casa lá dentro. Era lá na praça. A gente perde o correio. A batalhão da polícia. E tinha carro. Aí ela virou para o meu pai e falou assim com o meu pai assim. Meu pai não tinha carro? Meu pai não saia dentro de casa? Meu pai nunca teve vontade de ter carro? Meu pai era um homem muito humilde. Ele nunca teve sonho de ter essas coisas, não. Ele queria ter uma casinha dele que ele estava construindo aos poucos lá no terreno da minha avó, que é de herdeiros. É dele. É do irmão dele. É da irmã dele. Das irmãs. Aí, agora, só tem uma irmã. Uma irmã viva. E aí, gente, a Neuza chegou lá no meu pai. Eu estava assim perto dele. Era na praça, a sapataria do meu pai. Falou assim, Lúcio, você está fazendo essa sapatilha, essa sapatilha é tão bonita. E eu tinha uma de cada cor que meu pai fazia para mim. Você podia me dar essas sapatilhas? Porque eu tenho carro. Eu vou na roça vender. E o meu pai, que ele confiava em todo mundo. Gente, meu pai confiava em qualquer pessoa. O meu pai comprou todo o material com o dinheiro dele. Fez as sapatilhas. A Neuza, que eu esqueci o nome dela aqui, mas mora aqui Moreza ainda. Mãe do tal de Jean. Esqueci a outra filha dela. Roubou o meu pai. Eu tenho a minha mente disso. E Deus é prova disso. Ela vai pagar por isso. Ela vai pagar. Não sei se ela se arrependeu. Eu acho que quem rouba a gente mais humilde, né? Se esquece que roubou, né? Ela falou assim com meu pai que ela ia para a roça vender as sapatilhas e ia dividir com ela. Eu ia tirar uma comissão para ele, para ela. Ela roubou, gente. Ela nunca deu dinheiro para o meu pai. Ela pegou as sapatilhas, vendeu. Não sei o que ela fez. Eu sei que ela sumiu com as sapatilhas e foram muitas sapatilhas que meu pai fez. Meu pai teve que fechar. Porque ele não tinha dinheiro para o aluguel. Não tinha dinheiro para o aluguel. Meu pai não sabia cobrar as pessoas. Aí meu pai pegou e levou lá para a nossa casa de aluguel a sapataria dele. E infelizmente mudou esta mulher aí para o lado da nossa casa, que infelizmente acabou com o casamento dos meus pais. O que já estava ruim e ficou pior. Meu pai bebia. Meu pai começou a beber mais. Porque ela gritava lá da casa dela assim. Mulher infeliz, gente. Mulher infeliz. É infeliz até hoje. Eu até já falei assim, já mandei um recado para ela. Que, ah, que não sei o que da sua mãe. Falei assim, olha, na minha casa ela não vê a minha mãe, não. Será que quer dizer a minha mãe vê outro lugar? Mas na minha casa ela não coloca o pé. Porque ela sempre fala mal de mim. Ela sempre me amaldiçoou. Ela acabou com o relacionamento da minha mãe e do meu pai. Isso tudo eu vi. Eu sempre fui uma criança de observar as coisas. Eu não sou boba. Eu observo tudo que está à minha volta. Eu posso estar olhando para a frente. Mas os meus olhos olham para os lados. Porque Deus, meu filho, me deu essa inteligência. Então, eu sou uma pessoa que eu não esqueço das pessoas que fizeram mal. E o meu pai era um homem bom, sim. Ele era alcoólatra, mas nunca bateu na minha mãe. Discutia? Discutia. De boca, sim. Os dois discutiam muito. Porque tinha essa vizinha dela, na época, que ainda inferniza a minha vida. Fala mal de mim. Há pouco tempo, uns três anos atrás ou dois, ela foi lá na casa de uma mulher que mora perto da casa da minha mãe. Que a minha mãe tem uma casa própria dela, que meu pai deixou. Meu pai que deixou. Foi lá na vizinha e falou assim, que eu estava comendo o dinheiro da minha mãe. Dois salários mínimos. Sendo que eu compro remédio. Sendo que compra roupa. Sendo que compra comida. Sendo que tem que levar no médico particular. Ela mesma está fazendo tratamento com ginecologista particular. Quatrocentos reais a consulta. Aí faz exame. Às vezes tem que pagar o exame, que é caro. Aí eles não veem isso não. O meu trabalho eu não estou cobrando, não. Eu não estou cobrando nem a comida dela. Mas não. Não. Sabe? Sempre quer julgar você. Sempre quer condenar você. Sempre quer colocar você para baixo. Não deixa, não. Porque se fosse para mim olhar. Isso. Eu não estava aqui mais, não. Um dia desse, tinha um senhor que estava vindo aqui no meu brechó. 77 anos de idade, viúvo, viúvo sozinho. Ele é pedreiro. Ele queria alugar a casa da minha mãe. Porque a casa da minha mãe, casa vazia, vai caindo. E o terreno é muito grande, enorme. Ele vai de um lado a outro. É enorme o terreno da mãe. Eu não posso ficar saindo daqui para varrer que é terreno tão grande, daquele jeito, enorme. E a casa da minha mãe tem dois quartos, dois quartos, uma sala, dois quartos, uma sala, uma copa, uma cozinha, um banheiro. Seis cômodos na casa da minha mãe. Minha mãe estava fazendo mais, mas parou por causa que ela ficou doente. E o terreno é enorme e vai de um lado a outro. Ele vai de uma rua para a outra, de tão grande. Ele foi, o senhor até parou de vir aqui. Ele falou assim, eu sou pedreiro, eu sou viúvo. Eu queria alugar uma casa só para mim. Se você alugar a casa da sua mãe por um preço baratinho para mim, eu começo a reconstituir a casa, né? A fazer ali o que está faltando, o que está quebrando. Porque está dando salitro, gente, está caindo. Até do banheiro, na hora que eu fui lavar o banheiro, o banheiro lá da casa dela, não é de Eternite, não. A casa de Eternite, o banheiro que o filho dela fez, ele é de laje. Caiu, quase que caiu na minha cabeça. Então, vai caindo, a casa vazia vai caindo. Aí, ele queria alugar essa casa. Ele falou assim, ó, gente, ó, Luciana, se ela alugar a casa para mim, eu vou cuidar da casa, eu vou trocar a porta, eu vou trocar a janela, eu vou fazer várias modificações na casa, para o benefício dela mesmo. Eu vou varrer o quintal, o quintal é enorme, vou cuidar dos pés de goiaba, dos pés de manga, dos pés de jabuticaba. Eu vou cuidar das plantas. E eu fui falar com ela. Aí, ela foi e pegou, falou que podia alugar. Aí, eu falei assim, você pode alugar. Ela falou que pode. Aí, depois, aí um dia eu estava sentada ali com ela, o ano passado, acho, acho que foi o ano passado. Aí, eu estava sentada assim com ela, ele não alugou. Ele falou assim, espera o contrato da outra casa que eu estou nele vencer, para me vir aqui e para me alugar a casa. Ela estava sentada ali, de repente, do nada, ela olhou para mim e falou assim, olha, você não pode alugar essa casa. Porque essa casa não é sua, você não é minha filha. Aquela casa é dos meus filhos. É. Eu sou filha adotiva dela, mas só que na certidão de nascimento, como ela me pegou no hospital, está como ela, minha mãe, e o Lúcio, meu pai. Então, se é do Lúcio, é meu. Se é dela, também é meu. E é deles também. E ela falou que só poderia, né, alugar a casa com consentimento do filho pastor da Assembleia de Deus, que nem vem aqui direito, vê ela. Veio duas vezes, veio uma vez o mês passado, uma vez esse mês, mora dez minutos aqui de casa. E eu estou achando estranho, porque ele ficava anos sem ver ela. Não sei, acho que é dinheiro. Não sei, estou meio desconfiada. Então, mas Deus sabe todas as coisas, não há nada escondido que Deus não venha revelar, né? Eu estou achando que tem alguma coisa aí. Nada assim, uma vez por mês, vê. Não era assim, ficava muitos anos sem ver. Aí, ela falou para mim que não era para alugar a casa, porque a casa não era minha. Tinha que ter permissão do filho dela, do pastor da Assembleia de Deus, que a casa era dos filhos dela. Eu não sou filha dela. Aí, tudo bem. O que aconteceu? Eu falei com o senhor, olha, senhor, o senhor vai ter que esperar, o senhor vem aqui de vez em quando, porque ela falou que tem que ter autorização do filho dela mais velho, do mais novo, do filho dela, porque eu sou filho dela adotiva, mas ela me pegou no hospital assim que eu nasci. Aí, eles foram lá, me registraram como filha, mas ela não me tem como filha. Então, vamos esperar o filho dela na hora que ela conversar com ele, porque ele não vem aqui. Ele mora dez minutos daqui, mas ele não vem aqui. Ele é pastor da Assembleia de Deus. Eu não tenho briga com ele, nem ele tem briga comigo. O meu problema é com a mulher dele. Mas, vamos esperar. Aí, esse ano que ele esteve aqui, esse ano que ele esteve aqui, aí eu comentei com ele sobre o aluguel, sobre a casa, que ele falou, não, pode alugar, pode alugar, como se eu não tivesse direito na casa, mas eu tenho, porque, infelizmente, eles me pegaram no hospital, eu tinha acabado de nascer, me levaram lá no cartório, me registraram. Aí, você não fica triste? Porque eu que dou banho, eu que tiro a roupa dela, eu que coloco na água, eu que esfrego, eu que esfrego, eu que tiro a água do corpo dela, de sabão, eu que enxugo, eu que coloco a roupa todinha, a lingerie, tudo, eu que dou comida na boca, eu que dou remédio, eu que, onde eu vou, eu levo ela. Então, assim, né, você fica chateado, mas, vou fazer o quê? Se a pessoa não gosta de você, não gostava antes, não vai gostar de você agora. Por mais que você faça as coisas, as pessoas não vão gostar de você. Então, o que aconteceu? Nesse meio tempo todo, de 47 anos de vida, eu percebi, que quem tem que nos amar, somos nós mesmos. E nós temos que colocar como Deus, nossa família. A nossa família é Deus. O nosso melhor amigo é Deus. Às vezes você está chorando, está depressivo, porque a sua mãe falou, o seu pai falou, o seu irmão falou, meus irmãos falam mal de mim também. as esposas também falam. As minhas primas também falam. Mas eu vou fazer o quê? Se eles não gostavam antes, agora que vão gostar? Só Deus. Eu falo mesmo, gente. Eu sou muito honesta de falar para a pessoa assim, por gentileza, me dá licença, você está me machucando. Eu já tenho muito trabalho para fazer. Eu não quero, sabe? Dê um tempo, vai viver na sua vida. Sabe quantos anos tem, gente, que eu não vou na casa? Eu fui quando a Dona Tereza morreu. Se eu fiquei lá 20 minutos, foi muito. Mas que eu não tenho um bate-papo com a família do meu pai desde o ano de 2014. Desde o ano de 2014. Nós estamos em 2024. 20 anos sem ter, sentar numa mesa da casa dos parentes do meu pai. porque, infelizmente, colocavam maldição em cima de mim. Tudo que eu comprava, falavam que eu tinha feito coisa errada para comprar. Não viam trabalho, não sabia quanto eu ganhava. Não sabia o que eu comia, o que eu não comia. Não ficavam na minha casa para ver como é que era a minha vida. Julgava sem saber. Eu virei e falei, não quero mais conversa com vocês. Não quero mais conversa com vocês. Vocês só me trazem tristeza. Quem me traz tristeza, eu prefiro que vá embora. Eu prefiro ficar sozinha, sinceramente. Eu prefiro sem ser humano nenhum perto de mim. Se for para mim fazer infeliz, eu prefiro ficar solamente com Deus, eu e Deus, Deus comigo e estar ótimo. Solitude é muito bom. Não se sente triste. Ai, por que? Ai, por que meu marido, meu namorado me chifrou, estou depressiva. Para, eu sou a mulher mais chifrada que existe na vida. Já peguei namorado meu, pessoa que estava comigo, com o homem, né, com o homem deitado. Uhum. Já peguei. Quer coisa pior do que essa? Hein? Pegar aquela pessoa que você ama, que você ajuda com outro homem. Quer? Eu já peguei. Já peguei com mulher, já peguei com homem. Você acha que o pai da minha filha gosta de mim? Não gosta de mim, não. Ele mora aqui porque ele é pai da minha filha, porque eu não gosto de ninguém. Porque eu não tenho interesse em ninguém. Ele, eu acho que também ele não tem, porque senão eu já tinha saído e já tinha ido embora. Então, gente, é assim. Nossa filha já tem 27 anos de idade, não tem 27 anos de idade, nunca trabalhou, tem uma vida boa. Talvez pra ela não é uma vida boa, porque ela tem depressão. Então, fica aqui dentro de casa, fica dentro de um quarto, né? Tem uns problemas dela, psicológicos, infelizmente, porque o pai dela era agressivo comigo, o pai dela era muito agressivo, ele sabe disso. Ele nem pede perdão, ele fala, eu faço isso ainda, eu faço isso ainda. Quando eu vou conversar com ele, ele começa a alterar a voz e fala, eu faço isso ainda? Não, não faz, porque a mãe tá aqui em casa, né, filho? Porque se a mãe não tivesse, você faria, porque é assim. Então, se você tá com depressão, saiba de uma coisa, olha essa moça, ela tentou, da passarela, cair. E olha o que uma mulher que tem depressão, falou dela. falou uma mulher que tem depressão, que diz que tem depressão, falou dela, que ela devia ocupar a mente dela com trabalho dia e noite. Essa mulher, ela é dona de um boteco de cachaça. Essa mulher que escreveu isso aí, ela é dona de um boteco de cachaça. Na verdade, ela arrenda o lugar, ela aluga, e tem um botequinho de cachaça. Quase não vai ninguém lá, entendeu? Eu olho, sempre que eu passo, eu vejo que é um boteco de cachaça, bem arruinado, daqueles que gente assim, de família não vai, entendeu? Então assim, aí todo mundo falou, poxa vida, cada um tem a sua dor, cada um sabe o que vive. Você não pode julgar fulana de tal, a pessoa não. Se você é dessa forma, fulana não é. Aí os outros foram falando, eu também passei, eu também passei. Gente, é um tanto de gente com depressão, sinceramente, que eu nem, ó, nem sabia. É muita gente com depressão, é homem e mulher, não tem nada disso não. Tem criança que tem depressão, gente, eu estudei, eu fiz licenciatura em pedagoga, e agora eu sou pós-graduada em psicopedagoga, que é o quê? É uma quase psicóloga de criança que tem problemas mentais. Eu já me formei, já estou ali com o meu certificado de pós-graduação. Então, nós lemos sobre isso, nós lemos sobre depressão, sobre o que você está sentindo. A sua dor é a sua dor. Eu nunca vou poder dizer que a minha dor é igual a sua dor e a sua dor igual a minha. Mas eu vou poder dizer pra você, olhando nos seus olhos, que você, você pode sim colocar Deus nas lacunas do seu, da sua dor. Você pode trocar a bebida alcoólica, você pode trocar o cigarro, você pode trocar coisas ilícitas sim. Vai doer, vai doer, vai doer muito, vai doer demais. Eu sei que você vai querer arrebentar tudo. Mandam te trancar num quarto, porque você sabe o que vai acontecer com você. Manda te trancar num quarto e deixa só um colchão no chão, nem cama deixa, não deixa nada pra você ficar um dia sem esse negócio. Manda te trancar no quarto, só coloca um colchão, não coloca nada que pode te machucar e vai orando, vai chorando, vai gritando, vai orando, vai chorando e vai gritando. Vai orando, vai chorando e vai gritando. Eu vi hoje o Zé Felipe, que é filho do Leonardo, Mário da Virgínia Fonseca, ele falou que ele fez uma vez, que ele gosta demais de carne de boi. Ele fez um voto com Deus. Um voto com Deus, gente, quando você faz, você tem que cumprir. E eu tava querendo até fazer um voto de doce, porque eu sou apaixonada com coisa doce. Eu tô querendo fazer voto com Deus com doce, gente, que eu fico nervosa sem doce, porque eu sou ansiosa, eu tenho síndrome do pânico, depressão, ansiedade, e eu vou comendo doce sem parar. Aí, o que que acontece? Ele fez um voto, o Zé Felipe, filho do Leonardo, de ficar cinco anos sem comer carne, uma época da vida dele. Cinco anos sem comer carne pra uma pessoa que comia carne todo dia? Hein? Rico, que pode comer carne todo dia, cinco anos sem comer carne? E ele falou que ficou cinco anos sem comer carne. Diz ele que ele desacostumou de comer carne. Hoje, ele vai no churrasco, come um pedacinho, porque já passou cinco anos. E agora, tem um mês que ele fez uma semana, Minto, uma semana que ele fez um voto adeus, porque ele gosta de beber uma cerveja, ele gosta de beber até um troço que eu bebia, que é pro estômago, mas tem uma bebidinha lá dentro. É uma bebida barata, sabe? É tipo assim, de raízes, sabe? É de raízes. E aí, ela é bem amarga, só que tem, né, aquele teor alcoólico nela. Então, ele falou que gosta muito dessa bebida. Então, ele fez um voto adeus que ele não ia beber bebida alcoólica durante um ano. E tem uma semana, aí o pessoal começou a rir dele, falando que ele não ia conseguir, que ele ia em festa, a pessoa ia oferecer, que na casa do pai dele tem churrasco sempre, o Leonardo cantou. Ele falou, não, quando a gente fala que a gente faz um voto adeus, nós temos que cumprir, nós temos que saber que é Deus, eu tenho fé em Deus, então, se eu tenho fé em Deus, eu tenho que cumprir, por mais que eu vá, por mais que eu vá numa festa, a pessoa me oferecer, eu falo que não, eu não vou, não vou. Ele falou, você vai ver, e daqui um ano, que eu não tiver bebido mais bebida alcoólica, eu não vou ter mais vontade de beber, eu não vou ter mais vontade de beber. Então, é assim, gente, por exemplo, eu, eu estou fazendo um tratamento médico, com infectologista, ele falou pra mim, Luciana, você não pode beber bebida alcoólica, eu não bebo, por quê? Se não, pode atrapalhar, atrapalhar o remédio, o antibiótico, pode atrapalhar o antibiótico. E gente, eu tenho um negócio pra contar, um testemunho pra Deus, uma pessoa daqui de casa ficou curada, glória a Deus, já uma pessoa já tá curada, os exames estão ótimos, maravilhosos, em nome de Jesus, ontem nós recebemos o exame, e o exame está lá, limpo, nada, não tem nada mais, acabou-se, tomou o remédio, acabou, uma pessoa já tá curada, agora faltam três pessoas pra fazer o exame, eu já fiz o exame, eu ainda estou, neste momento, mas está matando a bactéria, já tá caindo já, aí semana que vem, vou ao médico, dia primeiro de abril, o médico marcou a consulta, tem até que ligar pra lá, tem que ligar pra lá, pro hospital lá, pro médico, pra secretária, saber se confirma mesmo, que eu sou daqui, vai chegar lá, o médico não tá lá, tem que confirmar, e aí, graças a Deus, viu, como que Deus é fiel, Deus, gente, Deus faz o que ele quer na hora que ele quer, graças a Deus, ontem o exame veio, chegou limpinho, não tem nada mais, o meu já tá, ó, quase que não tem nada mais, agora, semana que vem, é o da mãe, né, que vai demorar uns 15 dias pra chegar, depois o da minha filha, que vai demorar uns 20 dias, diz o médico, que é 20 dias pra chegar, mas, tenho fé em Deus, que tudo vai passando, tudo na vida passa, então assim, se você está aí, com depressão, se você tá triste, por algum motivo, erga a sua cabeça, pra todo mundo, gente, não fica ouvindo essas fotinhas de Instagram, de Facebook, acha que tá tudo legal, com aquela pessoa, que o casal é maravilhoso, que são felizes, que a pessoa foi pra Pedra Azul, foi pra Ilhas Maldivas, que eles são felizes, gente, tem problema, todo mundo tem problema, igual falei pra vocês, eu citei nomes, Michael Jackson fez uma cidade só pra ele, pra quê? Por que que Michael Jackson fez uma cidade só pra ele? Porque ele não queria ver ninguém, porque ele tinha depressão, ele fez uma cidade só pra ele, e nós fazemos a nossa cidade só pra nós, dentro do nosso coração, para de ficar escutando as pessoas, para de cultivar essa dor como se fosse planta, tira essa dor de dentro de você, comece a cantar, comece a orar, chora diante de Deus, conversa com Deus, por exemplo, hoje de manhã, eu acordei, na verdade, de manhã, eu acordei bem cedo hoje, gente, eu dormi cedo, a mãe foi pra igreja, sete e meia, eu deitei, provavelmente, eu devo ter dormido umas oito, oito horas da noite, oito e pouca da noite, eu acordei, era uma e pouca da manhã, com barulho, não consegui dormir mais, mas de uma e pouca, até cinco ou seis e pouca, eu estava orando, eu estava orando, eu não estava no celular, eu estava orando, orando a Deus, pedindo que ele preenchesse o meu coração, que ele me desse forte, fortaleza, que ele me fortificasse, pra me levantar, faça isso também, se você está no hospital, tenha fé, a Fabiana Justus, ela conseguiu, ela conseguiu alguém, pra doar medula pra ela, você vai conseguir também, você vai sarar em nome de Jesus, nós somos seres mortais, você sabe que não vai ter jeito, em algum momento, nós vamos embora, então nós temos que, infelizmente, ou felizmente, nós temos que ter essa razão na nossa alma, no nosso psique, tipo assim, em algum momento, nós teremos que dormir com nossos antepassados, esse momento vai chegar em algum momento, então, nós temos que estar preparados, gente, nós temos que estar preparados, claro, que nós queremos, se a minha vida é boa, se as pessoas me amam, se eu vou em festas, tal, mas, vamos ter fé, ó, vamos ter fé, entendeu, se você gosta de viver, você luta, você alimenta direito, toma o remédio direito, vai conversar com a pessoa do seu lado aí no hospital, vê a vida dela, escuta sobre a vida dela, pergunta sobre a vida dela, como é que é a vida dela, como é que foi a vida dela, qual o tipo de música que ela gosta, como é que era a mãe dela, como é que era o pai dela, como é que era a vida dela antigamente, vai ver um filme, tem a tecnologia, você pode levar o celular para o hospital, sabia disso? Você pode levar o celular para o hospital, aí você pode ligar para alguém, fazer uma fofoca, o tempo vai passando, gente, fofoca não é de Deus não, sabia, né? Mas, né, você vai conversar sobre a sua vida, você vai ligar de vídeo para alguém, vai bater papo com alguém, e o tempo vai passando, igual aconteceu com ela lá, ficou 34 dias internada, ela teve momentos que ela ficava ruinzinha, mas tinha momentos que ela ficava boazinha, ela vinha, colocava nos stories, faz um vídeo para você, faz um canal no YouTube para você também, conta como você está se sentindo, o que você tem, como você se sente, qual remédio que você vai tomar naquele momento, o que você está sentindo com aquele remédio, quem está do seu lado, quantas pessoas estão no seu quarto, se tem ar-condicionado, se não tem, se tem televisão, se não tem, vai contando, e o tempo vai passando, e você vai vencendo, porque com Deus nós vencemos sim, com Deus, quem tem fé em Deus, ele sofre, 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 não vou falar que não sofre, sofre, mas a gente tem para onde se apegar, porque o nosso intuito é na eternidade, o nosso intuito não é nessa terra aqui, lá na palavra, aqui na palavra de Deus, diz, em algum momento você vai ver, que vai estar escrito, a terra jaz do maligno, é, então, aqui, aqui gente, olha o que Jesus falou, Jesus filho de Deus, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque ele venceu o mundo, ele sentiu aflição, mas ele está com Deus, está com Deus agora, então a nossa hora vai chegar em algum momento, nós estamos esperando, porque nós temos a visão da vida eterna, a vida eterna não vai se dar em casamento, ninguém vai se casar, ninguém vai namorar, ninguém vai sofrer, ninguém vai adoecer, ninguém vai ter neném, ninguém, a vida eterna, a alma vai ser eterna, ela vai viver eternamente, você não vai conhecer as pessoas, ninguém vai te conhecer, você não vai ter rancor, nem mágoa, nem nada disso, então, nós gente, estamos aqui no livro de Jó, que sofrimento que Deus deixou Jó passar, né, que sofrimento, que Deus permitiu Jó passar, misericórdia, só Deus, sinceramente, muito difícil, tá, é muito triste, o que Deus permitiu Jó passar, vamos aqui, nós estamos no Antigo Testamento, Luciana, mas olha, eu não sei onde o Antigo Testamento, não sabe, eu também não sabia, não, tive que aprender sozinha, mentira, eu aprendi com alguém, não sei quem, aqui, Bíblia Sagrada, não me lembro mais, Bíblia Sagrada, quando você começa aqui na Bíblia Sagrada, o primeiro livro que você vai ler, o nome dos livros, fica aqui, Simone, está meu dedinho aqui, meu dedinho não está aqui, o nome dos livros ficam aqui, o primeiro livro é Gênesis, é o Antigo Testamento, aí você vai passando, vai ter outros livros ali, são histórias de pessoas, onde tem o nome delas, está certificado o nome delas aqui, foram experiências que essas pessoas contaram neste livro, que elas tiveram com Deus, Jesus não tinha vindo ainda, no Antigo Testamento, Jesus não estava aqui, não tinha vindo na terra ainda, ai Luciana, e o Novo Testamento? Gente, é tão fácil, vira o livro, vira a Bíblia, você vai ver que a Bíblia, aqui no final da Bíblia, se você for folhear, você vai ver o primeiro livro, Apocalipse, Apocalipse, depois você vai vendo, aqui você vai perceber, que você vai chegar até em Mateus, você vai vendo o nome dos livros, aqui em cima, igual eu falei para vocês, está aqui em cima o nome dos livros, aqui em cima, os números grandes chamam-se capítulos, e quando você for ler a história, da pessoa que teve experiência com Jesus, ou com Deus, vai vir o número 1, 2, 3, 4, 5, chamam-se versículos, versículos, isso mesmo, então, se alguém falar, que isto daqui, abrir a Bíblia e falar que é para você, se alguma palavra que é para você, é mentira dessa pessoa, a não ser que ela pegue um provérbios, se ela pegar provérbios, ela está te dando o conselho, mas não é dela, veio de Deus, veio das pessoas que tiveram experiência com Deus, com Jesus, então, vamos aqui, provérbios, provérbios, ela pode até falar para você, porque, é os provérbios, que aí, são conselhos, que a pessoa te dá, para você não fazer errado, para você não errar, não ter dificuldade na sua vida, né, ou para você fazer, e, nós temos também um livro muito bom, que é Eclesiastes, e Eclesiastes, fala a respeito de todos os bens materiais, é como correr atrás do vento, nós vamos deixar tudo aí, porque nós sabemos que em algum momento, todos nós iremos embora, então, nós vamos deixar tudo por aí, você às vezes está aí, trabalhando de pedreiro, no sol quente, aí eu quero fazer uma mansão, quero fazer uma piscinona, quero fazer, e o calor está aí, e você está lá fazendo a piscina, você está cavando, e o calor está em cima da sua cabeça, e você está assim, está se martirizando, que você quer mostrar para todo mundo, que você está na piscina em casa, aí de repente, Deus fala assim, está na hora de ir embora, você cai ali, a piscina fica para outras pessoas, e você vai embora dormir com seus antepassados, porque é desse jeito, gente, é desse jeito, nós não sabemos a hora, não sabemos como, não sabemos quando, não manda convite, então, a moça aqui, da minha cidade, ela não tinha feito cirurgia plástica, bota a bunda, tira a barriga, bota busto, era bonita, ficou mais bonita ainda, tinha 51 anos de idade, eu acho, estava na academia, e aí, estava conversando com o médico, depois que saiu da academia, estava batendo papo com o médico, médico até muito bom, daqui da minha cidade, e de repente, ela caiu, ela não contou, ela não falou para o médico, ela estava passando mal, ela não falou para ele, aí eu estou sentindo uma tontura, estou sentindo uma dor no peito, ela não falou nada disso, ela caiu, ela achou que ela tivesse desmaiado, quando foi ver, ela tinha adormecido com os antepassados dela, para nunca mais voltar, para a terra, então, fica se fadigando à toa, vai ver o livro de Eclesiastes, fica se fadigando à toa, fica chorando aí, porque a sua coleguinha, está com a roupa melhor do que a sua, para com isso, para com isso, vamos orar a Deus, nada disso aí, vai ficar tudo para trás, eles pegam a roupa da gente, e dão para os outros, ah não, tem uns até que queima, sinceramente, tem umas pessoas que queimam, faz de pano de chão, aquela blusa que você tanto amava, que você até ficava ali com ela, toda hora, minha tia, quando ela foi, a tia Sena, quando ela faleceu, quando eu olhei assim, o sofá que ela gostava, que era um sofá de preto, de couro, que ela não gostava nem que as pessoas sentasse, nossa, na hora foi levada, você só via a gente pegando coisas, um pega uma coisa, outro pega outra, e quando você vai ver, meu filho, sinceramente, não dão valor não, fica comprando muita coisa não, eles vão dar para os outros, vão dar até para a gente que não gosta de você, eu sei, que a minha prima, filha dela, me contou, que ela tinha, umas coisas de, porcelana não gente, tipo de vidro, mas é mais caro, ela tinha, ela deu tudo para essa vizinha, que acabou com o casamento do meu pai, com a minha mãe, e que essa vizinha fala mal de todo mundo, não fala bem de ninguém, e falava mal da minha tia, falava que a minha tia recebia homem em casa, minha tia era viúva, ela podia receber quem ela quisesse, a casa não foi paga com o dinheiro dessa vizinha, foi paga com o dinheiro da minha tia, então, a minha tia podia ter o homem que ela quisesse, porque ela era viúva, só não podia ter homem casado, mas homem solteiro ela podia ter, porque ela era viúva, viúva, e a minha tia tinha a própria casa dela, com o dinheiro dela foi pago a casa, não foi da vizinha, a vizinha estava falando mal da minha tia, então, o que que aconteceu? a minha prima falou que a vizinha, que falava mal da minha tia, que ligava para os Estados Unidos, para contar para a minha outra tia, para contar para a irmã dela, que ela estava recebendo homem em casa, ficou com todas asquelas, é gente, olha, não é, é, é umas coisas bem caras, sabe, umas tigelas, umas coisas assim, parece vidro, eu esqueci, a minha tia tinha esses negócios assim caros, né, ela gostava, e deu tudo para a vizinha, porque a minha prima não podia levar para o Belo Horizonte, minha prima não podia levar para o Belo Horizonte, por causa que ia no trem, né, então, para, para de se fadigar, para de se fadigar com o que o outro fala com você, para de se fadigar com essa depressão nojenta, para de se fadigar, querendo construir coisas e coisas e coisas e coisas para os outros, jogar tudo fora, para de se fadigar, porque nós não sabemos a hora, e a hora vai vir, deixa a hora vir, deixa acontecer, deixa acontecer naturalmente, deixa acontecer naturalmente, para nós termos a vida eterna, se você está no hospital, por gentileza, ajude o coleguinha do lado, ajude o coleguinha do lado, aí ó, coloca uma novela, um filme para vocês dois assistirem, vão escutar alguma coisa, uma musiquinha legal, que ele goste de você também, vamos fazer um diário aí, vamos conversar com as pessoas, vamos saber da vida dos outros, vamos aprender com a vida das pessoas, eu aprendo gente, quando a pessoa conta alguma coisa para mim, eu fico assim, observando assim, é mesmo, é mesmo, e eu guardo para mim, eu já aprendi várias coisas com os outros, muita coisa eu aprendi, então nós estamos aqui, no capítulo de Jó, Jó fica no antigo testamento, aqui ó, no começo da bíblia, só que nós já estamos, em Jó capítulo 22, Jó menino, Jó está, nossa, Jó está bravo, claro, com toda certeza, ele não estava sabendo, o que estava acontecendo no mundo espiritual, uma conversa entre Deus e Satanás, meu Deus, a respeito de Jó, Deus estava conversando, com Satanás, a respeito de Jó, e Deus permitiu, que acontecesse coisas horríveis, com Jó, permissão de Deus, porque Jó pecou, não, Jó não pecou, Jó não pecou, se você falar que pecou, mentira, não pecou, vai ler, vai ler, não escuta o pastor não, vai ler, Jó não pecou, Jó não estava errado, Deus estava conversando com Satanás, e Deus permitiu, para, ver se Jó, iria, negar ele, deixar de glorificar a Deus, é isto, então vamos, vamos orar, vamos orar, Poderoso Deus, nós queremos pedir perdão, por todos os nossos pecados, Senhor, sabemos que somente Tu és Deus, ó Senhor, nós louvamos ao Senhor, nós agradecemos, pela Tua grande misericórdia, sobre as nossas vidas, Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigada Senhor, por este céu, por essas nuvens, pelo sol, pelo vento, pela chuva, pelo oxigênio, nós clamamos o perdão, pelos nossos pecados, pedindo Senhor, que o Senhor cura, a nós e nossa família, em nome de Jesus, nós pedimos Senhor, que o Senhor cura a todos, Senhor, na nossa família, que o Senhor vá, em cada cômodo da nossa casa, que o Senhor abençoe, em cada cômodo da nossa casa, o que nós não estamos vendo, Senhor, aos olhos nossos, dos seres humanos, mas o Senhor Deus vê, o mundo espiritual, à nossa volta, neste momento, nós não sabemos, como está o mundo espiritual, à nossa volta, mas o Senhor sabe, porque o Senhor é Deus, e se tiver alguma guerra, nós pedimos, e clamamos o teu socorro, para que o Senhor mande, os seus anjos, arcanjos e querubins, com a espada de fogo, para que repreenda, para que desfaça, para que mande embora, da nossa casa, todo o mal, em nome de Jesus, aquilo que nós não estamos vendo, no mundo espiritual, se alguém fez alguma obra, de feitiçaria, alguma obra, de macumbaria, alguma palavra, de maldição, olhar de maldição, algum olhar, de inveja, palavra de inveja, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor desfaça, para nunca mais voltar, em nome de Jesus, da nossa vida, ó Senhor, nós pedimos ao Senhor agora, que os seus anjos, arcanjos e querubins, estejam em volta, no terreno da nossa casa, nos lotes da nossa casa, nos nossos negócios, que o Senhor derruba, e peça os seus anjos, que o Senhor guerreie por nós, nós pedimos, o Senhor tire tudo aqui, em nome de Jesus, nós clamamos a ti, nós resolvemos adorar, o Deus de Isaac, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nós cultuamos o Deus, Pai de Jesus Cristo, nós cultuamos Deus, que é todo poderoso, que fez o mar todinho virar sangue, que quando o povo de Israel, estava no deserto, o Senhor quis mostrar a glória do Senhor, endureceu o coração de Faraó, e o Senhor mandou Moisés, pegar o cajado, levantar para cima, e veio um vento muito forte, que separou a água do mar, em duas, em dois, e aí, ficou a parte seca, e o povo de Israel passou, o Senhor é Deus, o Senhor, nada para o Senhor é impossível, todas as coisas, para o Senhor é possível, abre porta de emprego para nós, que o Senhor abençoe nossos negócios, que nós possamos vender, possamos receber, Senhor abençoe nosso lar, abençoe nossa família, restaura a saúde de nossa família, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê momentos de alegria, momentos de felicidade, que o Senhor nos dê, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, cada mês, cada ano, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, que o Senhor possa dar, de muita saúde para nossa família, de muita paz, de muitos momentos felizes, muitos momentos alegres, em nome de Jesus, nós pedimos, porque nós clamamos ao Senhor, nós pedimos socorro ao Senhor, e o Senhor diz, na Tua palavra, que quando nós, clamamos ao Senhor, o Senhor diz, entra em Teu quarto em secreto, ora em Teu Pai em secreto, que Ele te recompensará, é na Tua palavra, que o Senhor diz, o Senhor diz, que quando nós, clamamos ao Senhor, o Senhor nos dá a vitória, e é nessa vitória, que nós estamos falando, o Senhor vai nos hospitais, que o Senhor vai nas pessoas, que estão com depressão, pessoas que têm vícios, que o Senhor possa destruir, e destruir qualquer mal, que esteja em volta delas, em nome de Jesus, dando a vitória para elas, em nome de Jesus, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, derrama o sangue do Cordeiro, sobre nossos lares, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos perdoe, pelos nossos pecados, que o Senhor venha, Senhor, ao nosso encontro, que o Senhor possa nos dar paz, que o Senhor possa colocar pessoas, na nossa vida, que traz momentos de alegria para nós, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor é nossa família, o Senhor é nosso psicólogo, o Senhor é nosso tudo, nós glorificamos ao Senhor, nós colocamos as Tuas mãos, Senhor Deus, para fazer justiça por nós, nossos amigos, nossos inimigos, e nossos perseguidores, nós não sabemos quem são eles, não sabemos o que eles falam por trás, não sabemos o que eles pensam por trás, não sabemos o que eles estão tramando, mas o Senhor sabe, e que o Senhor faça justiça por nós, porque nós não temos poder de fazer justiça, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Senhor Deus, Pai de Jesus, Jeová, Javé, Deus Exército, que mora nas densas nuvens, o Senhor tem poder de fazer justiça por nós, faça justiça por nós, Senhor, em nome de Jesus, nos proteja, Senhor, nos livra de todo mal, nós pedimos, livra nossa família de todo mal, em nome de Jesus, amém, Senhor, Amém, agora nós vamos ler aqui, gente, capítulo 21, eu li ontem, 20 e 21, nós lemos os dois, Jó, Antigo Testamento, Jó disse em resposta, 21, o capítulo 20, Zó, Zófá, 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 um dos amigos de Jó, Zófá, eram três amigos, Zófá, Bildade, eu acho que ele faz, ele faz, eu acho o nome dele, três amigos de Jó, falaram que eram amigos, mas na hora que Jó estava passando por aquele aperto todo, que Deus permitiu, que foi da vontade de Deus, para mostrar que Jó era fiel a Deus, Jó perdeu dez filhos, sete homens e três meninas, perdeu aí, os bens materiais dele, perdeu a saúde dele, estava cheio de machucado pelo corpo, estava doendo, estava sangrando, e os amigos de Jó, vieram para ver Jó, em vez de falar palavras boas, começaram a julgar Jó mal, falando que Jó devia ter feito alguma coisa mal para Deus, para Deus fazer aquilo com ele, mas só que eles não sabiam, nem Jó, nenhum deles, como nós somos seres humanos mortais, nós não sabemos o que há no mundo espiritual, existe um mundo espiritual, e nós não sabemos o que há nele, somente Deus sabe, Deus estava conversando no mundo espiritual com Satanás, a respeito de Jó, Deus permitiu, deixou que Satanás, fizesse isso com Jó, Deus deixou Satanás, tirar os bens materiais de Jó, tirar os dez filhos de Jó, tirar a saúde de Jó, para ver se Jó realmente, era fiel a ele, se Jó ia glorificar ele, Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu, Jó amaldiçoou o ventre da mãe dele, Jó amaldiçoou tudo, mas não amaldiçoou Deus, Jó falou que Deus estava atrás dele, que Deus estava perseguindo ele, mas em um momento ele, ele falou, desonrou a Deus, tipo assim, falou que não queria mais viver com Deus, não, ele não falou isso, ele só falou que Deus estava perseguindo ele, que a força de Deus era tão grande, que quem era ele, para ficar contra Deus, ou a favor, tipo assim, ele não podia, ele era uma folha seca, nós somos uma folha seca, qualquer ventinho que Deus manda, nós vamos embora, na hora que Deus decide, nós vamos embora, é assim, e Jó, Zofar, ele, Zofar, Bildad e Zafar, foram ver Jó, mas ficaram ali condenando Jó, falando assim, ah, só pode que você fez alguma coisa mal, Jó, aí Jó respondeu, aí no capítulo 21, Jó respondeu ao Zofar, Zofar, que é um nome estranho, né gente, Zofar, Zofar, é, mas era um amigo de Jó, Zofar, e, é, no capítulo 21, Jó responde ao amigo dele, Zofar, né, Jó fala aí, né, quando as suas coxas estão gordas, e os seus ossos estão fortes, mas outro morre cheio de amargura, sem nunca ter experimentado coisas boas, tem muita gente que morre na amargura mesmo, sem nunca ter experimentado coisas boas, juntos se deitarão no pó, e ambos serão cobertos por vermes, nós quando deitamos no pó, gente, naquela caixa de madeira, nós somos depois cobertos por vermes, eu sei, disse Jó, muito bem, o que vocês estão, meus amigos, pensando, e o que estão tramando para me prejudicar, quantos amigos seu, amigo, que diz amigo, tramam, já aconteceu isso comigo, para prejudicar você, vocês dizem, onde está a casa do homem importante, hein, onde está a tenda em que os maus moravam, vocês já não perguntaram aos viajantes aonde, hein, essa casa do mal morava, da pessoa mal morava, não consideraram com atenção suas observações, que aquele que é maldoso, que é malvado, é poupado no dia da calamidade, e é salvo no dia da fúria, quem o repreenderá o malvado, por causa do seu caminho, e quem retribuirá o malvado, pelo que o malvado fez, quando o malvado for levado ao cemitério, manterão vigília sobre o túmulo dele, os torrões de terra do vale, serão doces para a pessoa malvada, toda a humanidade segue o malvado, com inúmeros outros antes dele, então por que me dão vocês meus amigos, Zofar, Bildad, Lizafar, por que que vocês meus amigos, vocês, então por que me dão um consolo inútil, por que vocês estão me julgando, em vez de me consolar, neste momento difícil que o Jó estava passando, será que o todo poderoso Deus se importa, que você seja justo, ou será que Deus ganha alguma coisa, por você ser uma pessoa íntegra, ou será que ele ganha alguma coisa, por você ser íntegro, então vamos lá, então por que me dão um conselho inútil, em suas respostas meus amigos, Bildad, Zofar, Lizaf, não passam de falsidade, vocês são amigos falsos, capítulo 22, versículo 1, de Jó, ele faz, o temanista disse em resposta a Jó, versículo 2, pode Jó, um homem ser útil para Deus, Jó? Será que pode um homem ser útil para Deus, Jó? Será? Pode alguém, Jó, com perspicácia, o que é perspicácia? Inteligência, tá? Ser de algum proveito para Deus, Jó? Versículo 3, Será, Jó, que o Todo-Poderoso Deus, se importa que você, Jó, seja justo? Ou será que Deus ganha alguma coisa, por você, Jó, ser uma pessoa íntegra? Versículo 4, Por acaso Deus o punirá, Jó, e entrará em juízo contra você, Jó, por temer a ele, ter medo dele? Versículo 5, Não é porque a sua maldade, Jó, é muito grande e não há fim dos seus erros? Você comete erro o tempo todo, Jó? Versículo 6, Pois você, Jó, exige uma garantia dos seus irmãos sem nenhum motivo, porque eles chamavam de irmãos, né? Os três amigos, eles chamavam de irmão. Quantos vocês chamam os amigos de irmãos? Versículo 7, Não dá água ao cansado e nega pão a pessoa faminta. Versículo 8, A terra pertence ao homem poderoso e quem é favorecido nessa terra mora nela. Versículo 9, Mas você, Jó, mandou as viúvas embora de mãos vazias. Você, Jó, quebrou os braços dos órfãos. Jó não fez isso não, tá? Jó não fez isso, hein? Eles estão julgando uma coisa que ele não fez. Versículo 10, E é por isso, Jó, que você está cercado de armadilhas, Jó, e terrores repentinos o assustam, Jó. Versículo 11, É por isso, Jó, que a escuridão não deixa ver. É em uma enxurrada o cobre, Jó. Versículo 12, Não está Deus no mais alto dos céus? Aonde está Deus? Não está Deus no versículo 11. No versículo 12, Não está Deus nos mais altos dos céus? Não está Deus no mais alto dos céus? E veja como são altas todas as estrelas. Todas as estrelas são muito altas. Versículo 13, Mas você, Jó, você, você disse, Jó, o que é que Deus realmente sabe? Você disse, Jó, você disse, o que realmente, o que é que Deus realmente sabe? Será que Deus pode julgar através de densas trevas? Versículo 14, As nuvens o encobrem para que ele não veja, enquanto ele anda sobre a abóbada do céu. É Deus. Versículo 15, Por acaso, você seguirá, Jó, os antigos caminhos por onde andaram as pessoas malvadas, Jó? Versículo 16, Homens que foram levados antes do tempo, levados para onde, gente? Para aquela caixa de madeira, gente. Para aquela caixa de madeira antes do tempo, cujo alicerce foi levado embora por uma enxurrada. Versículo 17, Eles diziam ao verdadeiro Deus, Deus, deixa-nos em paz, Deus. Ó, ó, o que o Todo-Poderoso pode fazer contra nós? Esses homens malvados diziam isso para Deus? O que o Todo-Poderoso pode fazer contra nós? É. Versículo 18, Contudo, foi ele quem encheu a casa deles de coisas boas. Esse pensamento malvado está longe de mim. Versículo 19, Os justos verão a destruição dessas pessoas malvadas e se alegrarão e o inocente zombará dos malvados dizendo, versículo 20, Nossos adversários foram destruídos e um fogo consumirá o que sobrou dos nossos adversários. Versículo 21, Conheça a ele e você ficará em paz, assim lhe sobrevirão coisas boas. Versículo 22, Conheça quem Deus? Aceite a lei de Deus, procedente da sua boca, e guarde as suas declarações no coração. Versículo 23, Se você voltar ao Todo-Poderoso, será restabelecido se afastar a injustiça da sua tenda. Você tem que afastar a injustiça da sua tenda. Versículo 24, Se lançar seu ouro no pó e o ouro de ofi entre as rochas dos vales. Versículo 25, Então, Deus, o Todo-Poderoso, será o seu ouro e a sua prata mais seletre será. Versículo 26, Pois você, Jó, terá a alegria do Todo-Poderoso Deus e levantará seu rosto para Deus. Versículo 27, Você, Jó, lhe fará súplicas a Deus e Deus o ouvirá e você, Jó, cumprirá os votos a Deus. Versículo 28, O que você, Jó, decidir fazer será bem-sucedido, Jó, e a luz brilhará sobre o seu caminho, Jó. Versículo 29, Pois quem falar com arrogância com você, Jó, será humilhado, mas Deus salvará a pessoa humilde. Deus salva a pessoa humilde. Versículo 30, Deus salvará os inocentes, Deus salvará os inocentes, Deus salvará os inocentes, assim, se suas mãos, as mãos inocentes, forem limpas, você, Jó, certamente, será salvo. se a sua mão estiver limpa, Jó, de se isofar para Jó, as suas mãos forem limpas, você, certamente, será salvo. Porque, em algum momento, Jó estava ali, gente, Jó estava perguntando, meu Deus do céu, será que as pessoas malvadas, elas têm muita alegria, a pessoa que não é malvada, que é inocente, ela não tem alegria? Jó fez, assim, várias perguntas, assim, para Deus, a respeito disso, sabe? eu também faria, será, eu já fiz perguntas para Deus, mas será, Deus, que as pessoas que não cultuam o Senhor, que cultuam outros deuses, que falam mentiras, que julgam os outros, que fazem maldade com os outros, são mais felizes do que nós que cultuamos ao Senhor? Porque eles falam que quem cultua o Senhor é feliz, que quem ficar nos seus caminhos é feliz, e Jó estava fazendo essas perguntas para Deus, Jó estava, naquele momento, falando sobre isso, falando sobre isso, será que os malvados, eles, né, têm uma vida melhor do que a nossa, de inocente? Porque Jó sabia que ele não tinha errado, Jó sabia que ele não tinha pecado, mas Deus tinha permitido acontecer tudo isso na vida dele, que foi uma coisa, uma dor muito grande, Jó. Então, nós temos que pedir perdão a Deus, louvar o nome de Deus, engrandecer o nome de Deus, esperar o tempo de Deus, o tempo passa, o momento de nós irmos embora vai chegar de todos nós, e aonde você estará aqui? Aqui você não vai estar, mas aonde você estará daqui a 100 anos, hein? Aonde você estará daqui a 100 anos? Olha para a sua criança de 5 anos de idade agora, por gentileza, olha para a sua criança de 5 anos, de 4 anos, de 3 anos de idade, por gentileza, onde estará essa criança que tem 5 anos, 4 anos, 3 anos, 2 anos de idade, 1 ano de idade, aonde ela estará daqui a 100 anos? Só Deus sabe, só Deus que é Dom do Céu sabe. Não é igreja, nós não sabemos, nós sabemos que a nossa hora vai chegar, nós não sabemos quando será e como será, mas sabemos que não vai ter dor mais, que não vai ter conta para pagar, mas temos que ficar de olho na vida eterna e a vida eterna a gente não pode tirar a nossa vida antes, tem que esperar Deus permitir a gente ir embora, nós temos que esperar o momento que Deus vai nos chamar, então você vai esperar, eu vou esperar, nós vamos esperar a hora que Deus vai nos chamar e que Deus possa modificar a nossa vida, possa nos dar alegria, possa nos dar felicidade, aquele que nunca teve felicidade, aquele que nunca teve momentos alegres, que Deus possa nos dar essa oportunidade diante de partirmos quando estamos aqui vivos em carne, carne, sangue, nas nossas veias, que Ele possa permitir que nós tenhamos momentos de felicidade, momentos felizes em nome de Jesus, porque o nome de Jesus há poder, é o nome dEle que há poder, amém igreja, amém igreja, amém igreja, e se for da vontade de Deus, amanhã nós estaremos aqui novamente em nome de Jesus, amém igreja, que Deus nos abençoe, abençoe cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, cada mês, cada ano, que a glória de Deus esteja no nosso lar, que a glória de Deus esteja em cada combo da nossa casa, que Ele nunca deixe faltar nada de comida para nós comermos, que Ele nunca deixe faltar nada, que Ele possa nos livrar de todo o mal, livrar nossa família de todo o mal, em nome de Jesus, amém igreja.